Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Boy Monty aqui no canal do Zang Então na última parte nós fomos atacados por esses skamings E nós vamos testar nossas novas unidades de cavalaria nessa batalha aqui Porque resolver é meio arriscada, então vamos lá Ok, começamos com 17 minutos de magia, vou tentar pegar um pouco mais aqui Não deu Bom, meus gordinhos do grau podem ficar aqui na direita Meus cavaleiros do grau ficam aqui na esquerda Os outros cavaleiros podem ficar aqui na esquerda também Vocês vão ficar aqui na linha de frente Arqueiros atrás de vocês Os catapuntos aqui, os trabucos logo atrás também Meus antigrandes aqui nas laterais Meus outros escudeiros aqui atrás do lado dos arqueiros Morre longe, pode ficar aqui por enquanto Relíquias do grau fiquem aqui Maga aqui, arqueiros sem motos caramuça Não prossegue ninguém Beleza Vamos lá, formação aqui Quem tá atacando é eles, então eles tem que vir pra cima Enquanto eles vêm pra cima nós também vamos com a nossa cavalaria aqui Afinal temos que testá-las Bom, nossos gordinhos do grau são antifantaria Nossos gordinhos do grau são antifantaria Mas não quer dizer que eles não vão conseguir bater aqui num grupo de ogos voidores Mesmo porque eles não são tão fracos assim Mesmo porque eles não são tão fracos assim Opa, cliquei errado Tá, meus cavaleiros do grau Podem vir um aqui Vocês três vêm pra cá A gente nem vai avançar pra cima deles A gente vai ficar aqui brigando com a cavalaria No máximo um bom remonde pode vir pra cima aqui desse canhão relâmpago Pegar essas atalhadas aqui Pegar esse canhão aqui, dimensional É, correu aqui Vem pegar esse lançar chamas aqui Uma roda da morte se aproximando aqui Meio chatinha Mas temos os antigrandes pra isso É, passou reto aqui mas Vamos tentar mandar a galera pra cima dela Bom, vocês vêm pra cá Vocês vêm aqui É isso ai Essas nossas cavalarias novas Um pouco roubadas né Praticamente ganharam a batalha aqui É a roda da morte deles conseguiu pegar minha catapulta lá Mas não será por muito tempo Agora os cavalarias todos podem voltar aqui Agora os cavalarias todos podem voltar aqui As cavalarias não é pouca coisa não Esse exército aqui tá bem OP Então vocês podem ver que a maioria deles já tá correndo de vez Porque não tem o que eles fazerem né velho É muita cavalaria Jogam uma resistência física pra todo mundo aqui E esses daqui não querem desistir não É uma vitória Então vitória Um belo teste de drive aí Para as nossas novas unidades Eu diria É só perseguir aí o que a gente conseguir Pra quem sabe até eliminar esses exércitos do mar aí Mesmo que eles irem voltando depois O mais que apanho aqui foi o nosso Cavaleiro do Grau Que tava enfrentando um monte de fantaria Fora isso o restante nem fez cosquinha É Ok vamos Poderia pedir resgate Perder um pouco de cavaleirismo Não vou pedir resgate Tô precisando de um pouquinho de ajuda financeira aqui Tá nem machucaram os exércitos como vocês viram Tentaram atrapalhar a gente e não conseguiram Beleza Bom defensor Bom defensor mantém o perímetro seguro e tropas de reserva Obtido a vencer batalhas defensivas Poção de cura Essa poção junta os ossos Costura a carne Estanca o sangue de feridos imortais Ok Ainda faltam 3 turnos aqui pra gente construir o nosso Escudeiro que a gente perdeu Eu até poderia vir aqui e atacar eles de novo Mas ai depois eles vão voltar com o exército cheio Então eu preferiria vir aqui mesmo Desembarcar em Bilbao e atacar eles Eu não vou nem lutar com um exército muito pequeno Vamos só resolver aqui Pode ocupar de novo né Tá aqui, conserto o porto Posso executar o regimento renomado aqui dos missionários Então vou tirar mais um arqueiro Beleza Agora temos vários grupos de dois aí Três grupos de dois, não Quatro grupos de dois de cavalaria Oito cavalarias Pode colocar Pode colocar No que Investida Do da dama Investida mortal E coloca aqui Lembrando que temos um problema com o Morgor ainda né Que sumiu de novo Como vocês já sabem Sempre que eu inicio A campanha A gravação do dia Para uma batalha Demora um pouco para carregar os menus né Então a gente tem que ir clicando Um por um Essa unidade aqui é do Steel Fate Estrondeiros Varre Rancores O Varre Rancores é uma das armas de fogo dos Daui Que são mortais e curta a distância Elas podem até ser usadas enquanto a unidade estiver envolvida em combate corpo a corpo Pô louco Não tinha visto não É uma unidade bem interessante É realmente a cidade deles está nível 4 aqui Eu não tinha visto Tinha um comentário lá no vídeo Então realmente espero que eles fiquem bem fortes Temos aí nossas tão desejadas caveiras ainda É agora eu vou tentar ir ali para Pregs Cave Vem aqui com o exército do Borremond Ainda temos o problema do Khazrak que voltou aqui também Que eu não sei onde está ainda Mas é isso aí Vamos tentando sobreviver No quanto der aí Maremburgo O próximo turn vai melhorar isso aqui Vai ajudar bastante na renda Só vou desacelerar quando chegar o Khazrak Só vou desacelerar quando chegar o Khazrak Se a frota é terrível pedir paz em mim também Eu até aceito por enquanto Ok, não quiseram Mas esse monte de exército de horda Que tem até chegar lá na cemitério de galeões Eu atrapalho bastante para mim Porque está tudo aqui né O mar é gigantesco Tem tipo 7 facções e está tudo aqui Como se eu estivesse jogando com os vampiros Acho que o Luen vai perder o exército dele Precisa dessa embarcação aqui Tomara que não Apareceu Ah, apareceu Ok, ele está perto de Carroburgo A orelha está perto Agora é só desacelerar no Morgor Na verdade eu posso vir aqui na câmera né Facções inimigas Velocidade normal Cinematográfico não Estratégico Os heróis para mim não faz tanta diferença Então pode botar máximo Para os inimigos As neutras Eu sempre esqueço que tem essa opção no segundo jogo A minha também Os heróis podem ir máximo Só que aqui nas inimigas A velocidade de animação Para os senhores Eu quero normal mesmo Câmera Pode ser baixo Beleza Beleza Agora a gente pode tirar essa aqui Que aí os heróis vão passando rapidão A gente só precisa saber o que está acontecendo com os senhores dos inimigos né Eu sempre esqueço de usar aquela ali Vocês não tem noção Acho que já faz o que? Umas 6 campanhas que eu fiz E eu nunca Configurei aquela ali Eu esqueço Joguei o primeiro jogo inteiro sem isso Eu não acostumei aqui no 2 tem Transformar Star em vassalo Vou tentar É muito melhor ver os heróis movimentando rápido Os heróis são os que mais demoram para se mexer Agora dá um zoom na câmera aqui Para a gente ver exatamente o que os inimigos estão fazendo Isso é bom Só que em facções neutras Também pode colocar a velocidade de animação no rápido pelo menos Tem que ficar vendo tudo o que eles estão fazendo Dois turnos para melhorar ali Você pode tentar ali caçar o Khazrak meu querido Um Império aqui também Você não tem guerra com Khazrak? Como assim velho? Só nós e só a gente tem guerra com Khazrak Que decepcionante Império Estalha Não quer ser meu vassalo? Triste hein? Não sei se eu queria ter alguém do Império ou de vassalo Lucine Não querem Poxa Tá bom né Quanto você quer por essa cidade de Magrita aí Teclas? Poxa Era 8 mil né Que você queria Ordem 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 Aqui Uma grita 10 mil agora Caramba velho Aí você me quebra Minha reputação O tesouro está lá em cima O tesouro está lá em cima Vamos pegar esses 10 mil agora O que eu poderia fazer no entanto é melhorar isso aqui que aumentar minha renda em 100 Né? Vamo... 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 Vamo ver o que eu faço da minha vida Quase pensei em atacar o Teclas Pegou minha cidade esse maldito Mas eu não quero atacar ele Então acho que seria melhor agora Vamo vir pra cá Vamo pegar Tobaro Para de cobrar Renda aqui Mas bem que pela instabilidade Atual Minha... Minha... Minha cidade vai ter rebelião de qualquer jeito Eu vou ter que comprar Magrita o maior possível Aqui vai ficar dois turnos pra comprar Vai dar 7600 Depois... 8000 8500 Vai demorar mais um turno Acho que é o tempo de eu chegar em Tobaro Vamo tentar economizar esse dinheiro então até chegar lá Na hora ele vai precisar pegar mais uma unidade de hipogrifo no exército dele E vai ficar bem interessante Ai que maravilha Ver todos os movimentos dando rapidinho agora Os inimigos dando zoom Ai que maravilha Ver todos os movimentos dando rapidinho agora Os inimigos dando zoom Parece que a gente colocava as facções aliadas Se movam rápido os senhores ai também Decepcionado que em pé não tem que ganhar uma esfera E eu tô Vai lá Belegar Pô Belegar Perdeu pro Manfred mano Vamos ver a câmera cinematográfica quando chegar o Kazurak Dá pra você configurar também facção por facção Nossa é bem cinematográfica mesmo né mano Que engraçado É bom porque você realmente viu o que os inimigos estão fazendo né Tem hora que eles se escondem Será que funciona agora pra ver também pra onde que eles foram quando eles usaram subterrâneo Porque esse era o meu maior incômodo né Amém Se eles tivessem guerra era só atacar aqui velho, o cara está completamente vulnerável Pelo menos até ele chegar perto de mim eu consegui terminar de recrutar minha unidade Acho que ele só tem esse exército ainda, espero O problema é que tem outro exército de uma esfera também aí que até agora está escondido Ele é de móveis contra a força, muito bem, esse selvagens, é óbvio né velho, é óbvio Toda hora, toda hora nasce alguém no meio da minha cidade velho Difícil essa vida de Bretoniano Vamos pôr imaculada aqui pra gente tentar reduzir essa corrupção um pouco que o negócio está louco Por acaso não baixou o preço dessa cidade né, o... Teclas Não, continua 10 mil, beleza O cara é folgado Mais um turno, nossa unidade está pronta Casual é que não está com o exército cheio, mas parece que tem unidade forte ali Porque já tem um Minotaur e um Sindigur Só queria pegar o tesouro com a Aurélia lá e... Ficar de burro Ficar de burro De qualquer forma eu vou pedir paz com a Estália Pra eles não voltar aqui e me incomodar né Eu já tenho feito no turno anterior, mas vou fazer no próximo Caso eu esteja falando muito baixo nesse vídeo, gente, o que eu estou gravando agora é duas da manhã Tem gente dormindo aqui e eu não posso falar muito alto né Eu estou tendo que gravar essa hora porque eu não tive tempo de gravar muito essa semana E ia ficar sem vídeo no domingo se eu não gravasse Então... É melhor dormir menos e ter vídeo pra você do que... Faltar o vídeo no dia né Afinal eu tento postar todo dia Tem outra caveira ali embaixo de uma grita O Luan acabou de me mostrar Tá vindo pra Marimburgo E se escondeu Logo, se ele se escondeu o cara que zifra vai perder o alvo de guerra Provavelmente vão voltar pra cidade por causa disso Realmente tem scavens em Tobaro Não é uma surpresa né, mas... Falaram pra fazer acordo com teclas Em um dos comentários aí Mas... Ele não está muito afim de conversar ultimamente né, gente Putz, ele está vindo pra uma necessidade mais fraca ainda Bom, o Morgor perdeu o manado do lanche dele Só que ele está atacando o Nordland Vamos ver se consigo destruir o Kasrak e lá ajudar ele Tecnologia pesquisada Antolios Antolios limitam o campo de visão dos cavalos Facilitando a condução das feras Bônus de vestida e mais liderança para os cavaleiros Tá, vamos pegar todas essas aqui agora Que vai melhorar mais ainda os cavaleiros Nunca demais Aluno Começa com História Depois Anatomia, Ciência Até tudo acabar no fundo de uma garrafa Aumentou a taxa de pesquisa Excelente Vamos melhorar aqui a maga antes Coloca... A Hora da Dama Bom, o Kasrak está escondido em algum lugar por aqui Então já vamos achar ele aqui Ué Jurava que ele parou aqui? Alguém destruiu ele já Bom, de qualquer forma Já alcançamos o Tobari Então vamos vim pra cima aqui Obviamente que vou declarar guerra Nossa... Isso aliás é da Frota Terrível e do Espirata Sartosa Tranquilo E da manada do Assombrador também Na manada do... Mal pressário de lá O Malagor É de boa Vamo lá Um muralho eu sei que vocês não tem então Próximo turno é pegar Pragscaven E aí eles vão correr pra pedir paz pra gente Uma grita aqui, como eu falei né Vamo comprar Gastar essa nota aí mais Vai valer a pena Beleza, vamos aproveitar inteira Melhor o Porto aqui Pode voltar a cobrar renda Pode tirar essa aqui É... É... Vou venerar a Dama Vai ajudar bastante, é mais uma província A construção especial aqui de uma grita que eu tava falando É essa daqui Que é o... Alguma... Arclesiástico de Mirmidia Dá ordem pública pra toda facção Ordem pública aqui Reduz a manutenção da infantaria E deixa a gente recrutar os cavaleiros de uma grita É só a gente ter uma ferraria aqui depois Então é bem interessante Só de ter uma unidade nova pra recrutar já vale a pena Vocês sabem o quanto que eu gosto de variedade no meu exército Tá... Como o Kastrak não deu as caras É só esperar Provavelmente ele vai querer emboscar a gente Provavelmente ele consiga Mas... Não tem muito o que fazer Além de... Esperar um movimento dele Caso ele ataque a gente E ganhe Os nossos anões ali Conseguem destruir eles depois Porque ele tá bem perto Tomara que a gente consiga interceptar ele também Seria muito bom As presta de Sartosa da nova vida da Tileia Não tá muito forte o exército deles Uma cavalaria ali De guardiões do grau praticamente ganha Um carro fresco tá com um exército bem interessante O bom de deixar a galera se movimentando rápido assim Do que eu deixar acelerado ali em cima É que eu consigo ver Os exércitos dos meus aliados né Isso é bem importante Numas foi encontrada Cria muito que você fizesse um exército decente de lua hein Tá, cadê o Khazrak? Aparentemente realmente não funciona pra subterrâneo Porque ele usou subterrâneo e sumiu Vamos fazer o Sartosa aqui em Pregscaven Sempre é uma dor Mas É necessário Pra gente se livrar desse perigo aqui Que ainda não declarou guerra na gente né Mas A qualquer momento ele declara guerra Então era bom a gente ter se livrado dele o quanto antes E agora estamos fazendo isso Eu esqueci de pedir o Partico Restyler de novo Mas minha memória é incrível Lança cheia de sangue Obviamente que a gente vai ajudar os anões Pele verde boa Pele verde morto O Malagor eu ainda não sei onde ele está O Exército da Máquina eles não atacam quando chega perto né Só o meu mesmo O Exército da Máquina eles não atacam quando chega perto né Só o meu mesmo Meus Aliados dos Anões Não sei se eles tentaram interceptar aqui isso que machucou o Khazrak Entendi o que aconteceu Esse é um exército cheio aqui De qualquer forma vamos indo atrás deles lá né Vai que a gente consegue interceptar ele também Bom Agora pode melhorar essa aqui Na verdade peraí É... Uma grita melhor a você Vamos atacar a Praga Skaim aqui Sem demora O exército deles da guarnição é forte Porque é só praga tempestuosa né Mas com a ajuda de magias aí Nossa cavalaria Acho que a gente não vai ter problema nenhum pra matar A bombinação vai cair também pra nossa cavalaria Só vamos atacar E se eu não me engano o mapa deles aqui É o que tem aquela parte da muralha que fica livre daqui na esquerda Acho que não mudou nada né Alguns voedores também vai cair facinho O problema é só essas pragas tempestuosas de alabarda Que vai me incomodar bastante É... essa parte aqui Vai ser perfeito pra catapulta Artilharia eles não tem nenhuma O que é ótimo Então já vamos ter aí menos um problema Tem esse sacerdote aqui que acho que é da ruína né Não, da peste Beleza Vamos lá atacar Beleza 28 ventos de magia tá ótimo A parte boa desse negócio aqui é um ponto cego E só tem o alcance de uma torre praticamente Então é perfeito Fora que as catapultas podem atirar por cima Só que obviamente a gente tá enfrentando uma cidade de Skaim E os homens deles não vão deixar isso parado né Então eles vão querer ficar invocando ratinhos aqui pra Atrapalhar a nossa catapulta Para isso nós vamos fazer aqui nossos grupos Nem precisava separar tanto assim mas... Sei lá, deixa assim mesmo Os arqueiros podem ficar aqui atrás também Minha infantaria vai subir no muro sim A relíquia do grau fica aqui A nossa maga fica aqui Bom, na mural eles não colocaram nada Mas a gente pode começar aqui atirando em umas pragas tempestuosas Vamos começar subindo aqui Vamos começar subindo aqui Esses escudeiros O restante pode se aproximar aqui Vocês Você Tá estranho, não teria colocado ninguém na muralha Porque senão já mandava o Borre Mundi lá bater neles Quanto mais eles se aglomerarem é melhor pra gente né Quanto mais eles se aglomerarem é melhor pra gente né Vamos tirar esses monhos da praga aqui ó Vamos tirar esses monhos da praga aqui ó Vamos tirar todo mundo aqui então ó A gente eles estão aglomerando mesmo A gente tem um cara de uns ratinhos Eu vou deixar os gordinhos do grau aqui circundando Porque eles tem a investida mais absurda né Vamos lá, se vocês querem brigar aqui em campo aberto É uma péssima ideia meus amigos Vamos lá, se vocês querem brigar aqui Atira lá atrás então Aqui ó Isso é novo, eles estão pegando cover no muro Nunca tinha visto É mais investido aqui ó Aqui ó É mais investido Aqui ó Só precisa dos guardiões do grau só Arqueiros podem até se aproximar aqui também Essa ideia também até sobe aqui no muro né Que... Pra ajudar bastante Bom vocês, vocês, vem aqui batendo no portão Deixa os gordinhos do Grau aí protegendo Agora sim, subiu aqui um assassino pra brigar com a gente Nossa, eles invocaram a satélite da minha cavalaria, é sério? Agora sim temos adversários Acho que eles iriam ficar lá embaixo se escondendo Quer dizer, são Skavens, então não seria tão anormal assim Vamos acertar esses lombardeiros putridos aqui Eu não quero quebrar esse portão aqui porque as práticas tempestosas estão aqui me esperando Eles não aprenderam ainda que não está dando certo essas estratégias deles Maga se aproxima ali Ok, isso é da toy Essas toras elas tem um dano bem doído Isso é um problema Morrar talhadas, tenta mirar aqui nas práticas tempestosas de novo Vamos dar mole aí também, Gordito Grau, vem pra cá, baixa nesse portão aqui Pode subir aqui vocês A maga joga uma cura aqui pra galera Só vamos certificar que ninguém está tentando ativar as torres ali Eu não estou a fim de ficar tomando dano delas Ou mais essas pedras aqui estão atrapalhando, hein Ativar a torre de novo ali, vamos pra lá Aqui está machucando bastante, já vi Pistola de alabarda, né Não vai mudar muito o Taka aqui, né Só pra ele sair da torre, 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 né Sobe ali vocês Vocês aqui Mais uma cura de geral aqui Vamos pegar esses globardeiros aqui E morrer um monte que eles estão atirando na gente Tô botando as fontarias ali, eles não vão ter Como colocar a gente ali pra ativar a torre Se a gente colocar a catapulta mais pra trás, eu acho que Mais fácil a gente acertar eles lá Aguenta aí arqueiros, que no momento não dá pra vocês posicionarem A gente começar a flanquear eles, aí eles vão morrer rapidinho Cercando pra esquerda é sempre perder um pouco de unidade, não tem como A relíquia pode se aproximar aqui Acho que dá pra começar a se posicionar aí Aí a gente começa a machucar aí, as infantarias estão escondidas A torre ativou agora, mas ativou pro nosso lado, né E mesmo assim tá acertando aqui porque tem unidade deles Correndo, ótimo Correndo, ótimo Um bom remonjo desse ali Vou abrir o portão pra minha cavalaria e não vou reclamar, né Vocês também podem descer aí e já começar a bater na galera Muito alabarda, socorro Ele é muito poderoso na minha catapulta Olha aí 63% E aqui não tá muito perto de derrubar também não E aí Estão quase conquistando por tampa Não é que eu tô perdendo todas as minhas unidades aqui Só esses globardeiros que tem dois gatos pingados aqui Sobe de volta aqui, não dá pra ficar aí não Preciso muito da cavalaria aqui Não dá pra ficar aí Borremonji tá tomando em cacete Sai daí Sai daí logo, meu querido Sai daí logo, meu querido Fica aqui perto pra ganhar a cura Rapaz 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 De repente vocês parecem bater no portão Vocês estão lutando Rapaz Quero perder todo o meu exército aqui para derrotar um na cidade, né? Mais que o tanto de batalha que está vindo. Já cuidou bastante da vida dele, vamos lá de novo. Vocês que escondem, nem se mexem. Os que são escravos, pegam essa praga tempestuosa aqui, vocês dois. Olha que coisa que está machucando aqui. Oitenta e seis. Eita, portãozinho que não abre. Algumas idades ainda ficaram bugadas aqui na muralha, para variar, né? Vamos pegar os projetos aqui antes que vire um problema. Os escudeiros ficam de boa aqui. É isso que precisávamos, vamos tocar com algumas cavalarias. Só isso que estava faltando. Beleza, portão é nosso. Pode entregar os outros guardinhas do graal. Os cavaleiros do graal também. Agora é nosso. A parte difícil da batalha já foi. Vamos pegar esse profeta da praga deles. Vamos pegar esse profeta da praga deles. Tá aqui. Vamos pegar uma batalha intensa da nossa Cavalaria Uma fileira totalmente estendida aqui. Contra duas fantarias Gable, nãoworks. A nossa fantaria fez um excelente trabalho aí. Poderia ser melhor? Poderia. Mas na medida do possível vocês fizeram melhor. É isso que importa! Agora que a nossa Cavaleira já entrou eles toim até pensam em desistir Esses cavaleiros do reino aqui são de antifantaria, mas ainda assim eles servem o propósito se for pra caçar monstros Pelo visto a roda da morte aqui nem conseguiu respirar e já morreu Tem a galera deles aí que está a fim de brigar Não fica parado tomando lança a chama na cara né gente, mas nem se eu atacar eles já Vitória Não poderia ser diferente né velho Muito bom Cirrada Ok, não perguntei a humanidade por completo ainda bem, vocês viram aqui que só a Fawai equivalaria entre cá Que vocês notam a diferença aqui pela quantidade de kills que elas fizeram né Eu não tenho interesse em manter a região Embora se eu não manter vai vir outra facção ocupar Eles vão sofrer rebelião porque eles não vão saber lidar com a corrupção E vão perder a cidade de qualquer jeito Então eu tenho interesse em manter, pensando nesse lado sim Servição na cabeça dos faxineiros, cavaleiristas e garçonetes quase impossível fugir dessa vida difícil Porque num geral é mesmo Beleza A Pregs Cave não foi destruída né, facção Ai de boa Daqui a pouco ela vai ser Vamos tirar essa daqui Vou botar decreto Vamos tirar esse daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Vamos construir um desse aqui Para ajudar a Imaculada Repor aqui vai ser meio difícil então a gente vai se repor na cidade do lado, obviamente Pode botar aqui agora Não cobra renda aqui no momento A principal tarefa aqui agora é estabilizar a ordem pública e a corrupção Se o Caos tivesse chegado no turno 5 e eu estava esperando eu tinha quase certeza que eu tinha perdido a campanha Porque eu não tenho como lutar contra o Caos com um exército só É sei lá, eu esqueci de pedir paz com a história de novo, é uma maravilha mesmo Ai ai Mas pelo menos tiramos os esquemas de perto da gente aqui Provavelmente deve ter algumas ruínas aqui de Karek Aizur Já que é uma ruína né Não vi quantas cidades que o clã tinha O ventilador começou a fazer tec-tec então Desculpa ai mas ta muito calor de madrugada gente Para ficar fazendo o vídeo com ele desligado Mas sempre vai ter alguma coisa né Ou é meu cachorro, ou é o caminhão, ou é o ventilador Não tem o que fazer Não com meu microfone atual pelo menos Fracasso crítico para eles, bem feito Essas cidades do deserto elas vão dar uma grana ferrada se eu conseguir lá pegar clima adequado Mas para isso tinha que parar de vir uma esfera só para cima de mim né Já que eles praticamente estão ignorando o império Nasceu a orquidei da minha província Isso vamos fazer paz Mas é exatamente isso que eu queria Eu não vou nem pedir nada porque ta alto assim Então Bem vindo Lupio, você é meu vassal agora Foi o melhor que eu tava esperando até Lá vem esses caras me atacar Ai ai Baraqvar foi destruído agora né Não sei se foi pelos orques ou se foi pelos homiesfera Provavelmente pelos homiesfera né Provavelmente pelos homiesfera né Parece que eles conseguiram repor o exército deles Ah tá né Ai aqui também pode construir isso aqui Que também da Imaculada Mais dois ai É Pode botar um negócio aqui de ordem pública Pode botar um desse aqui de renda Pode botar uma estrada, desligamento e movimento que a gente tem na região Vamos embora e vamos vindo para cá aqui para bater na rebelião que vai ter Não tem como fugir Acho que é isso ai, então vou botar guarnição também né Então já coloca Que demora para construir O Kha'Zrak O Kha'Zrak Ele foi para dentro do Império Ele vai ficar brincando de bobinho comigo aqui basicamente Ele só tem coragem de atacar quando ele está ganhando Ele vai ficar brincando de bobinho comigo aqui basicamente Ele só tem coragem de atacar quando ele está ganhando Aproveitando já vamos melhorar o negócio de renda aqui também Aproveitando já vamos melhorar o negócio de renda aqui também Vamos botar fazenda nessas regiões aqui Vamos botar fazenda nessas regiões aqui Esse aqui é o Kha'Zrak Tem que conseguir pegar as cidades dentro do Vortex Aqui não é pouca coisa Se conseguir manter Está na Elna, na Lucine Só que não vai conseguir expandir para lugar nenhum daqui né Tem isso Cadê? Quantas cidades que tem esse clã aqui? Eu tenho quase certeza que é o Kha'Zrak Tenho quase certeza que é o Kha'Zrak Eu só não sei se posso executar algum agente para verificar isso Então pega esse daqui E vem até aqui para mim explorar as ruínas Faço o turno mais uma vez A rebelião de Skimmings ali A rebelião de Skimmings ali A rebelião de Skimmings ali Eu vou pegar com a Tileia ali Não com a Tileia né, mas com a Pirata Sartosa Eu vou dar todas as cidades que eu pegar dela para Para Stalia Já que eu estou com a província principal deles Eles vão poder me ajudar melhor Já queria ter ido ajudar o Império aí Batendo os Vampiros Como eu disse Desde o começo da campanha É uma campanha difícil Você não tem a liberdade de se movimentar Como você gostaria Com tanto problema que acontece ainda É bem difícil Mas Obviamente Se você jogar com o Borremont Sem o Steel Fate Você consegue ter mais liberdade Porque não vai ter invasão de uma esfera Não vai ter Escaving para todo lado Esses eventos dos Orcs aparecendo Acontece com menos frequência E aqui já apareceu duas vezes Em cima das minhas províncias Então é meio complicado Mereço esse Casrack, viu mano É, as Piratas Sartosa vão fazer um Cerco Miragliana Então não vou poder tirar o Borremont daqui Senão eles vão querer me atacar Mas Praga Skaven vai ficar bem protegido Eu tenho até que mudar o nome de Praga Skaven Para alguma coisa mais estilosa Mais Bretoniana Colocar Castelo Subterrâneo Bem-vindo, amigos Bem-vindo, amigos Elfem Estão aqui na Estália Estão aqui na Estália já Eu acho, né Ou são aqueles Orcs Não, não é aqueles Orcs que apareceram lá Dos Selvagens Tô confundindo É, o Malagor aparentemente Tá vindo com tudo aqui também Daqui a pouco ele tá nas minhas felicidades Tá, vamo vir aqui Destruir essa Rebelião Depois já vou subir e bater naqueles Orcs Vou até salvar pra ver se não vou perder ninguém, né Nunca sabe Espada da Disputa A espada da disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo Pois aqueles que a detêm sempre irão empunhá-la Quando os Nervos aflorarem Ok Opa, não foi você que subiu Foi a Maga Demaculada Construir um negócio de Ordem Pública É o que der pra colocar A minha Renda Quanto mais eu me expando Pior ela fica, né Gente É um Wargur Tá lá em cima ainda Lucrezia Lucrezia, você não vai perder suas cidades eu acho aí Você tá com a torre branca com nível 3 e a guarnição até que não tá tão pequena Então vamos fazer uma coisa mais útil Tipo, eu vim pra cá pegar a Lucrezia Tipo, eu vim pra cá pegar a Lucrezia Passar o turno da manhã dessa vez Já vou encerrar porque o vídeo já tá meio grande E já são 3 da manhã aqui Na dia que eu tô gravando Então eu tô meio caindo de sono aqui Corro do Comercial a gente nunca nega, né Crush Minha Crush Minha Crush Minha Crush Imagina esses Earth do Franz me ajudando com os Homem Sphere, hein Minha Crush 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 Realmente é difícil... Você vai morrer mesmo na luzinha então? Eu vou continuar saqueando as minhas províncias... Esses orques... A gente perdeu a coordenação do alvo de guerra... Aqui não quer dizer muita coisa... Por causa do orque está aqui ainda... E ele já está aqui... Ele tem alcance para pegar a minha cidade de Montfort... Se ele quiser... Já que o jogo está ignorando tudo... Bom gente... Mas eu vou encerrar essa parte por aqui... Porque o vídeo já está meio grande como eu disse... Se vocês gostaram deixe seu like aí embaixo... Compartilhe o vídeo com seus amigos... Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito... Mais uma vez eu vou pedir desculpa... Porque a gente não está conseguindo começar nossas cruzadas... Mas... Não tem como eu abandonar todas as minhas cidades aqui... Para sair fazendo a cruzada pelo mapa afora né gente... Porque como eu já mostrei para vocês aqui... Né... Tipo Macia... É só a gente está se importando com a invasão dos homensferas aqui aparentemente né... Com o Morgor tem muita mais gente em guerra com ele... Com o Assombrador também... Mas com o Kasrak só tem a gente... Então está meio difícil da gente... Poder focar em outra coisa né... Pelo menos com o exército da Aurélia aqui... E eu não tenho renda para montar o exército dos fantasmas... Eu queria muito ter a renda... Para montar o exército aqui do Eldão já... E deixar ele defendendo as terras para mim... Mas... Está meio difícil... Então gente... Vejo vocês na próxima parte da campanha do Borremond... E tchau!